Bom dia, meus amores e minhas amoras, palco do momento Itupiratã, aqui no restaurante Sabor E olha quem que eu acabo de encontrar aqui gente, o casal do estradeiro, a menininha e o pé de ferro A menininha e o pé de ferro, bom dia, de Sinop, a gente representa o Mato Grosso, viu pessoal, acabei de conhecer a Jaqueline, viu Show de bola, né, conhecer esse casal maravilhoso aqui do estrada, aqui junto com a gente Isso é muito legal gente, é difícil a gente encontrar, mas quando a gente encontra a gente não pode perder, né De apresentar aí pra vocês, sigam eles aí gente, no Tik Tok, no Instagram e no Youtube É menininha e pé de ferro Pra fortalecer cada dia mais aí o nosso casal de amigos E o mais importante, mostrando a realidade, né Aqui não tem fuleiragem, aqui é realidade mesmo, né É a nossa realidade do dia a dia, porque é isso que a gente quer mostrar E já vou colocar a Jaqueline num grupão que nós temos, que tá a Gigi 364 de Rondônia O Mike, o Alô Patrão, o Pilha, o Titanic, nós tá tudo nesse mesmo grupo, que é um ajuda o outro Nesse grupo a gente fala tudo sobre as redes sociais, um sempre tá passando informação pro outro Se eu quebrar na estrada e tiver alguém próximo E a Jaqueline já vai entrar nesse grupo, viu pessoal Que bom, eu fiquei tão feliz, gente, de conhecer eles Parei aqui pra fazer uma visita com a minha amiga, né Que ela já tava reclamando que eu não tinha parado aqui quando eu passei pro Belém Daí eu pensei, eu vou parar na volta E aí acabo encontrando esse casal maravilhoso aqui Muito obrigada menininha, muito obrigada Eu que agradeço Pé de ferro Gente, ela, diz ela que ela é avó, mas dá um erro nessa coisa É muito bonitinha, parece um bonequinho, gente O olho? O olho é o que chama mais atenção, né Nossa, o olho parece um de gato É os gatitos lá do sul do país Então tá aí, gente, o casal estradeiro aí representando o Mato Grosso do Sul Coisa mais linda Olha a camiseta do Brasil e o segredo E nós aí tamo ainda de mito, né Porque é o que nós queremos de volta aí No nosso país Amém Então tá bom Vamos virar assim Vamos, vamos Vamos mostrar o caminhão deles aí, gente Ó, quase que eu esqueço O meu é caçambona preta e o dele é branco O dele é o que tá fé rosa E o dele é o que tá o fé azul ali Mas olha a cor, gente Nós lavamos o caminhão, o lavador Pagamos 500 reais pra lavar Andou, acho que não deu 70 quilômetros O caminhão tava aí parecendo que vai ser o da guerra Normal Tu anda com o caminhão sujo a semana toda E tentou de lavar pronto E outra coisa O pessoal dos pousos aqui na região não deixa a gente lavar os tanques e as rodas O meu é tudo de alumínio Olha a situação que tá, Jaqueline Eu já abandonei Da hora que eu terminar essa roda Quem for botar o Mato Grosso Eu mato ir de novo É isso mesmo Mas eu tô muito feliz De poder encontrar eles, né Mais uma amizade que se estela hoje aqui Que vai ser levada aí pra muitos anos aí E eu faço sempre muito o Mato Grosso E eu tava lá na sua terra Daqui um dia ela vai lá pra minha casa Daqui um dia eu vou pegar férias Aí ela vai lá pra casa E ela vai levar lá na chacra do sogro e da sogra Porque essa é uma chacra que eles alugam pra evento Uma chacra top demais Oh, maravilha É só motivo Só motivo de nós ir lá curtir um pouquinho E eu também quero mostrar pra vocês É minha amiga Marialda, né Não posso deixar ela de fora, né Olha aqui É, bom dia Eu tava com saudade da chacra Quanto tempo Muito tempo, né Tava fazendo quase um ano, né Desde que eu saí da Transbem Eu vim uma vez pra cá Mas passei aí na madrugada Pra lá e pra cá E agora tamo aí Hoje de novo aí Tá bom Nossa senhora Eu também Saudade, barba, saudade Muito bom ter amigos, né Muito bom encontrar pessoas especiais Pessoas do bem Pessoas que estão pelo mesmo objetivo que nós Aqui na estrada Pessoas que lutam e batalham E torcem pelo mesmo objetivo Que é vencer Que é ter um país melhor, né E é isso aí, então Bora lá, né Meu povo Vamos acelerar aí O casal já vai pegar a estrada também Tem restrição hoje, né Hoje tem restrição, né Tem Hoje tem restrição Amanhã também A gente tem que acelerar pra descarregar na fazenda Nossa amiguinha Mirinha aí também Como é que é o nome dela? Verônica Verônica Vitória O nome já diz tudo, né Vitória Vitória É isso que a gente gosta, né A gente vai acelerar, pessoal Um abraço pra vocês Depois você me... Manda um recado aí pros meus amigos do YouTube Ó, pessoal Acabei de conhecer a Jaque Amei ela, viu Penso na pessoa de uma humildade Que as outras mulheres que estão na estrada Continuem sendo assim Porque na grande maioria das vezes A gente chega nos lugares Uma nem olha na cara da outra É verdade E na estrada A gente é uma família Um precisa do outro Que continue sendo assim Né A gente conheceu através da Marialda Deus fez as coisas bem certinho Vem Marialda Uma pessoa iluminada É E continua aí seguindo Porque ó Do jeitinho que é aí No YouTube Ela é pessoalmente Viu? É verdade Baixinha, né Não Gente boa A gente boa demais Ó, conheço já há algum tempo Meus amores Meus amores O que eu quero dizer pra vocês É assim ó Pras próximas que estão vindo, né Pra copiar E seguir os passos da gente Porque a gente aqui Tá pra mostrar a realidade A gente não tá aqui pra Iludir as meninas Que tão vindo aí, né Romantizar A estrada é real, gente A gente tá aqui E tem todo um perigo E tem toda uma batalha Que a gente tem que correr Todo dia E todo dia a gente tem que errar E não é esse conto de fadas Que muitas falam, né Muitas tão aí postando Que é um conto de fadas Que não é não Então a gente quer passar Realmente pra vocês A realidade do caminhoneiro E da caminhoneira agora, né Verdade Abraço pra vocês, pessoal Então tá bom, menininha Beijo grande Fica com Deus Obrigada, agradeço Deus abençoe tu, teu esposo Que longos dias aí A gente possa se encontrar Ele tá lá, ele tá lá Ele tá lá, ó É homem, né É, caçando Tá caçando alguma coisa Pra mexer Enquanto nós Fala, fala, fala Ele lá caçando Olha lá, gente, ó Procurando alguma coisinha Pra mexer E a nossa amiguinha aqui, né Querida, né Tô até com medo Porque ela disse que Eu tô aqui pra vender Agora eu quero ver Que eu vou encontrar ela Ah, mas eu vou levar Cada um no coração Só de eu agradecer a cada um E agradecer a Deus Pelas pessoas boas Que Deus colocou Pensa na menina querida Ai, nós vamos ficar com muita saudade Passar aqui, olhar E não ver mais tu Mas que tu faça o que o Dalunardi disse, né É Compre uma casa, uma fazenda Aonde possa ir carreta Pra nós chegar lá buzinando Fazendo estrago Então é isso, meus amores Daqui a pouco eu volto aí Um pouquinho mais pra vocês Tá aí, meus amores e minhas amoras Ó, o casal do Estradeiro O menininho Pé de Ferro Que coisa linda, né Eles andam juntos Podem sempre estar juntos Que coisa bacana mesmo E nós vamos fazer esse guide aí Dos dois saindo aí Qual dos dois que vai ser primeiro Ele Ele sempre vai na frente O marido sempre vai na frente Vamos com Deus Deus acompanhe Volte seus anjos guardando a vida de cada um de vocês Nossos guerreiros Olha que coisa linda, gente Chega a me arrepiar toda Olha que lindo, gente Menininha aí, ó Vamos seguir ela aí no Tik Tok, meu povo Menininha Pé de Ferro Da casa da minha amiga Maria Alva E agora eu vou botar o pé na estrada aí De novo, né Botar o pé na estrada aí Porque nós temos um compromisso lá No sul do Praias Gente do céu Deixa eu virar essa caminhada aí Tá pegando ali bem o O maneco do caminhão aqui, ó Na câmera Deixa eu virar daí E a sol dela tá chegando Vai pra cá E eu tô muito feliz, gente De poder ter parado ali Dar um abraço na Mari Na Sunny Dar um beijo nelas Conversar um pouquinho Matar saudade, né A gente sempre deixa aí Dos amigos, queridos Que a gente faz Pelo longo da estrada Acabei conhecendo mais um casal de amigos aí Estradeiros A Menininha Pé de Ferro Meu, gente Que simpatia é essa mulher, gente Que simpatia, menininha Beijo linda Amei conhecer vocês E também mandar um beijo aí pra Verônica, né Minha fãzinha virinha Que curte aí Adora os youtubers Caminhoneiros youtubers E a Sânia Marialde Toda a sua equipe ali Do Sabor Caseiro, né Que tão ali fazendo aquela comida especial Pra todos nós, né Então aí, ó Um trecho aí Então, meus amores Eu queria mostrar isso aí pra vocês Essa minha parada qualificada ali, né Na casa da minha amiga Muito bom Muito bom mesmo rever eles É tão bom, né Tava fazendo quase um ano que eu não via eles Eles, eu acho que um ano, né Que eu não via elas E hoje deu certo de eu chegar ali Mas sempre Sem pressa, né Mas tranquila E é isso então, meus amores Curtam o meu vídeo Compartilhem com os amigos Com os familiares Deixem bastante like E eu quero convidar Quem ainda não tá inscrito no canal A vir se inscrever A fazer parte dessa grande família A tá aí no dia a dia com a gente Vendo a nossa realidade A nossa rotina E Não deixe, meus amores Se sim De ativarem os sininhos Pra ficar por dentro de tudo Que acontece, tá bom E o YouTube poder Apresentar pra vocês aí Quando chegar vídeo novo Tá bom, meus amores Beijo Beijo a todos vocês Fiquem com Deus Muito obrigada pela companhia De cada um de vocês Muito obrigada mesmo Pelo carinho De cada um de vocês Deus Pai Todo-Poderoso Se faça presente Na vida de cada um E que Deus Derrame infinitas bênçãos E que tudo Seja para a honra e glória Do seu amor Então bora lá Acelerar o carrão Aqui, gente Que hoje tem que andar Um bocadão aí Tá faltando bem mesmo 400 quilômetros Pra chegar ali no Curupi Provavelmente eu vou chegar ali À tarde, né Só vou parar ali Tomar um banho Jantar aí, ó Até na estrada de novo Que eu quero almoçar Domingo lá Na casa dos meus pais Com o pai Com a minha mãe Com meus irmãos Que vão estar tudo lá Celebrando a Páscoa Celebrando a ressurreição Do nosso Senhor Jesus Cristo, né Então bora lá, meus amores Grande beijo a todos vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.